Oi meus amores, tudo bom gente? Com vocês? Como que vocês estão? Me conta, hoje eu tô aqui no restaurante, vou mostrar pra vocês o nosso cardápio, como que tá lindo. Começamos o ano com algumas novidades aqui, depois eu vou contar pra vocês nos próximos vídeos pra poder inspirar você que também tem restaurante, me acompanha aqui, tá? E antes da gente começar hoje, eu já quero desejar um feliz ano novo pra você. Um 2024 de muitas conquistas, realizações, muito trabalho, muito progresso aí no seu negócio, no seu restaurante, tá? E nós vamos fazer o sorteio de mais uma cesta aqui primeiro de Natal e Ano Novo, né? Que eu esperei passar essa época pra poder sontear. Então vamos ver quem vai ser o ganhador aí de hoje, tá bom? Boa sorte pra você. Depois do sorteio, eu vou mostrar pra vocês o nosso cardápio de hoje. Gente, então vamos aqui pra um sorteio de cesta, olha só, com panetone, canequinha do canal. Triturador e a bandejinha de bambu, né? Vamos ver quem vai ser o sortudo ou a sortuda de hoje. Minha mãe tá aqui. Oi, gente. Vamos ver quem vai ser o ganhador. Vamos lá, o YouTube já carregou os comentários. E aí ele que escolhe um, tá, gente? Ó, e o comentário escolhido foi... Bruna, eu, Maria Doralice, quero ganhar, sou de Sabará, Minas Gerais, na rua José Augusto Pinto 268, cidade de Sabará, bairro Pompel. Então é isso, parabéns, dona Maria Doralice. Se a senhora foi a ganhadora, eu vou estar enviando pra você, nem precisa de entrar em contato comigo. A senhora já deixou o endereço todo ali, né? Se tivesse o CEP e o telefone, era melhor. Mas eu vou ver se eu consigo enviar pra você através desse endereço que você deixou. Geralmente a pessoa coloca só o nome, a cidade, né? E entra em contato depois no Instagram pra avisar que ganhou. Pode colocar o endereço completo, se não, dona Doralice. Mas se a senhora colocou, não tem problema, tá? E eu vou estar enviando pra você, tá bom? Um beijo no seu coração. Obrigado pela companhia e pela audiência. Um beijo pra dona Doralice, minha. Beijo, dona Doralice. Obrigado por acompanhar a gente, tá? Boa sorte com a cesta. Gente, as vendas caíram um pouquinho. Porque mês de janeiro é assim mesmo, né? É um mês de férias, é um mês que as pessoas, às vezes, trazem comida pra poder economizar. Porque tem muita conta pra pagar, tem material de criança, tem documento de carro, né? Várias coisas. Então, mês de janeiro é um mês que, infelizmente, quem tem comércio sofre um pouquinho. A gente sempre sente aí essa perda de, no mínimo, aí de 30%, 40%. Então, a gente acaba que reduz bastante. Então, olha só pra vocês verem. Tem bastante variedade, mas só que a vasilha tá mais vazia, tá vendo? Olha só, essa vasilha de cenoura, por exemplo, a gente faz ela cheia, até em cima, lotada. E, às vezes, as meninas também fazem reposição. E hoje, olha como é que ela tá cheia, porém não tá transbordando, igual geralmente a gente faz. Tá vendo? A marca do brócolis que veio, gente, não é um brócolis bacana. Olha como é que ele é escuro. Eu não gosto. Eu gosto quando o brócolis é mais verdinho, sabe? Esse aqui eu não acho tão bonito, não. Mas a gente continua fazendo a mesma variedade. Só a gente diminui na quantidade, tá bom? Então, o que fazer aí quando as vendas de janeiro diminuem pra não sobrar comida? Você vai diminuir na quantidade, né? E outra coisa, gente, é porque pelo menos aqui em BH, eu falo com vocês aqui de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Aqui tá um tempo chuvoso agora, época de chuva. E friozinho também. Então, a gente costuma fazer mais comida com caldo e mais massas também. Olha o buffet de massa como que tá bem bonito. Olha só pra vocês verem. Com bastante variedade. Porque aí vem demais e não sobra, né? Porque muita gente reclama, Bruna, em janeiro eu tenho muito desperdício. O que que eu faço, né? Me pergunta. Então, eu tô dando algumas dicas pra vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo as perguntas de vocês no próximo vídeo, tá bom? Vou tentar esse ano também responder mais perguntas de vocês. Então, deixa aqui embaixo qualquer dúvida que você tiver, que eu prometo que eu vou responder as dúvidas no próximo vídeo, tá? Vou tirar pelo menos umas 10 perguntinhas pra estar respondendo todo o vídeo pra vocês. Então, o cardápio vocês já estão acostumados, ó. Repolho, brócolis, cenourinha cozida, salpicão. As meninas fizeram um molhinho diferente hoje. Eu vou perguntar o nome lá porque eu não sei. E eu gosto sempre de identificar com a plaquinha. Porque senão o cliente, olha só, a fila tá cheia. Cheio de gente aqui. Aí o cliente pega e fica assim, meu Deus, de que será que é esse molho? Ah, na dúvida eu não coloco. E aí o molho fica aqui e não vende. Então, tem que ter a plaquinha, né, pro cliente saber. Porque às vezes ele fica tentando perguntar pra alguém e na hora do movimento não tem ninguém pra ele poder perguntar. Apesar de que minha mãe, ela fica sempre aqui em volta do self-service. Agora tá cedo ainda, gente, é 10 e pouquinho. A comida já tá quase toda pronta, olha só pra vocês verem. Porque 11 horas já começa aqui o nosso movimento. Aqui começa cedo, o pessoal chega cedo pra almoçar. E hoje, como eu tô aqui mais cedo, então eu já tô conseguindo gravar pra vocês. Batatinha palha, do lado de lá tem milho, ketchup, aqui em cima tem as frutas, melancia, mamão, peterraba, manga, tomate, cenoura. Ali tem um espinafre, né, se eu não me engano, espinafre mesmo. Do lado de lá também tem outras folhas, tá vendo? E vai vir mais algumas coisinhas, mas aí as meninas diminuíram igual eu falei pra vocês. De massa hoje, ó, tem escondidinho de batata com carne. Aqui tem o charuto de repouro, que tinha muito tempo que não fazia, mas nesse tempo friozinho pode fazer porque vende. Canelone de frango, medalhão de frango com creme de milho. Tem que trocar a plaquinha aqui, ó. Não é o creme que a Bia escreveu, medalhão de frango é o creme, né, não. É medalhão de frango no molho de creme de milho. Muito gostoso. Se vocês quiserem, comenta aqui que eu faço pra vocês. A gente nunca gravou essa receitinha aqui no canal. É purê de batata, capelete, rondele, a batatinha barou ali do lado. Olha só pra vocês verem. Aí aqui, ó, arroz branco na vasilha grande pra dar pra pegar dos dois lados, tá? Arroz integral, feijão, feijão comum. Gente, tempo de frio, capricha no feijão, né? Feijão é barato, é gostoso. Tem que caprichar no tempero com bastante alho, deixar ele bem inteirinho, a cor bem viva, né? Tem vídeo de feijão aqui no canal, viu? Ensinando a fazer feijão, feijão comum, feijão vermelho, tropeiro, tutu, feijoada. Então capricha aí, que dá muito lucro o feijãozinho. Tem que ser temperado, tem que ser gostoso, bonito, tá bom? Do lado daqui tem o tropeiro. Hoje é dia de frango com quiabo. Como tá friozinho, a gente fez uma vasilha bem grandona. Olha só o tamanzão. E do lado do frango com quiabo, o angu. Bem molinho, temperadinho no bojo. Porque aí ele fica quente também. Então dá muito lucro. O frango dá lucro. O quiabo tá um pouquinho mais caro, né? Comenta aí na sua região quanto que tá custando o quilo ou a bandejinha do quiabo. Aqui em BH tá bem caro, viu? Acho que tá fora da época, né? Não entendo muito de época não, mas eu acho que deve tá. E aqui tem o angu. Do lado ali tem a carninha cozida, inhame. Eu gosto de todos os legumes, gente. Agora inhame, eu não sou muito fã. Vocês acreditam? Eu gosto de batatinha baroa, moranga. Eu adoro abobrinha, chuchu. O inhame eu não gosto muito. Comenta aí se vocês gostam. Tem uma receitinha que vocês gostam de colocar inhame. Eu sei que inhame é muito bom pra memória, né? Suco de inhame, pra imunidade também. Eu sei que é bom. Mas eu não sou muito fã, não. E eu tô precisando de comer coisas boas pra minha memória, gente. Que eu tive covid e não tenho memória boa, sabe? Eu esqueço tudo com facilidade. Comenta aí o que vocês acham que eu devo tá comendo. Que esse ano eu vou dar uma mudada também um pouquinho na minha alimentação. Eu tô de dieta, né? Como vocês sabem. Tô conseguindo emagrecer. Mas não é só emagrecer. Tem a questão da saúde também. Então eu vou dar prioridade pra alimentos que melhorem a minha memória. Depois eu vou dar uma pesquisada sobre isso aí. Divido com vocês. Olha aqui, gente. Aqui tem espaguete com brócolis e alho. Olha que bonitão que tá. Mas isso aqui eu tenho que passar longe. Macarrão tem muita caloria, viu? Não como não. Ó. Batata doce, bife de frango, farofa. Batatinha inglesa frita ali que sai bastante também. Ó o salão hoje, gente. Como é que tá bonito. Minha mãe comprou esses forrinhos vermelhos de renda. Comprou na feira. E aí, olha só. Que bonito que fica o salão. Antes a gente tava usando sem forro. Que eu também acho bonito. Porque as mesas aqui são bonitas, né? Uma madeira muito bonita. Mas aí forradinho também fica bem legal. Olha só pra vocês verem. Depois se vocês tiverem dúvidas de montagem de salão, limpeza de salão. Qualquer coisa relacionada a restaurante nessa área. Vocês comentam aqui embaixo quem tem restaurante. Quem trabalha em um. Quem me acompanha aí. Ah, Bruna, eu queria saber como é que vocês limpam isso e isso. Como é que vocês fazem isso e isso. E aí eu gravo um vídeo e mostro pra vocês como o movimento tá mais tranquilo. Nesse período de férias. Então talvez eu consiga mostrar mais coisas. Então comenta aqui, tá? Ó, sobremesa também. Pudim de leite condensado. Doce de leite. Goiabada. Mousse de limão. Doce de figo. A torta de óleo que a Bia fez. E ali a sobremesa de pavê de ninho com morango. Esse pudim aqui, gente, ela fez ontem. Vendeu só um pedacinho. Olha só pra vocês verem. Como que o movimento tá fraco. Geralmente ela faz o pudim e vende o pudim todo. Acaba. No outro dia tem que fazer outro. Esse aqui ela fez ontem. Vendeu esse pedaço aqui. E não vendeu mais. Ah, Bruna, vocês vendem ele hoje? Com certeza, né? O pudim não estraga não. De um dia pro outro, não. Então você pode fazer isso e não vender. Você pode vender no outro dia também. Que não tem problema, né? Quando a gente faz um pudim na casa da gente, a gente não come ele tudo o mesmo dia. Se sobrar, joga fora. No restaurante, mesma coisa. Se você armazenar direitinho, né? Aqui a gente tem uma tampa de vidro. Igual o boleiro mesmo. Isso aqui é uma boleira, né? Aí ela tira aqui, limpa as gradinhas, tampa, coloca na geladeira. Geralmente acaba tudo. É porque esse período de férias de movimento tá mais fraco mesmo. Então acabou que não tá vendendo muita sobremesa. E o pessoal também já comeu muita sobremesa no Natal, né? Natal, Ano Novo. Então agora o pessoal tá preocupado com carnaval. Então eles fazem dieta. Então aí você já viu, né? Tem que caprichar na salada. Do lado de cá tem um pastelzinho, gente. Que isso aqui acaba com a minha vida. Mas eu vou ser firme aqui. E vou montar meu prato fitness aqui, se Deus quiser. O problema de eu ficar aqui no restaurante é isso. É? As tentações que aqui tem demais. Eu emagreci 12 quilos já, gente. Quando eu tô lá na minha casa sozinha, né? Porque aí lá eu faço só o que eu posso comer. Mas a gente tem que ser forte, né? Tem uma funcionária que tá de férias. E aí eu tô ajudando aqui esse mês. Então vai ter dia que eu vou tá aqui. Então eu vou tentar me alimentar bem. Igual eu quando eu tô lá em casa. Então eu já mostrei todo o buffet pra vocês. Aqui só tem as carnes agora. Ó que bonito que tá. Linguiça, bolinho de carne. Frango, catupiry, lombo. Carne de boia cebolada. E coxinha. Então esse foi o nosso cardápio de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa as dúvidas, os comentários, perguntas, sugestões, críticas. Tudo aqui embaixo que eu vou responder no próximo vídeo de amanhã. Se vocês querem que eu gravo o CFS de amanhã também, comenta. Porque às vezes eu fico pensativa. Eu fico, será que eu gravo? Eu já gravei ontem. Será que eles querem assistir? Aí comenta aqui embaixo, tá bom? Um beijo no seu coração. Obrigado por ter assistido. Que Deus abençoe você. Sua família e os seus negócios. Um bom ano de 2024 pra gente. E até o nosso videozinho de receita de amanhã.